Santo do dia 31 de outubro. Santo Afonso Rodrigues. Afonso Rodrigues nasceu em Segovia, na Espanha, em 25 de julho de 1532, numa família de boas condições sociais, filho de Diego Rodrigues e Maria Gomes, segundo de 11 irmãos. Ele se casou, teve três filhos e ficou viúvo com apenas 32 anos de idade. Numa crise de identidade, entrou para a companhia de Jesus, os jesuítas. Não se tornou sacerdote, mas irmão religioso. Afonso tinha como regra agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Com sua espiritualidade ajudou muitos, principalmente São Pedro Claver, que viveu algum tempo em Maiorca. Sua austeridade e o rigor de sua vida ficaram famosos, assim como sua entrega à oração, à obediência absoluta e à absorção pelos assuntos espirituais. Ajudou a difundir e popularizar o ofício menor da Imaculada Conceição. Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer, em 31 de outubro de 1617. Foi sepultado na igreja de Monte Sião, em Malorca. Ele é considerado o símbolo da espiritualidade dos irmãos auxiliares jesuítas. Foi declarado venerável em 1626 e considerado como um dos padroeiros da cidade e da ilha de Malorca, pelo Conselho Geral de Malorca, em 1633. Sua beatificação ocorreu em 1825, no dia 15 de janeiro, pelo Papa Leão XII. Foi canalizado a 15 de janeiro de 1888, pelo Papa Leão XIII. Santo Afonso Rodrigues rogai por nós. Amém.